Sofia curte Pedro Henrique, que beija Arthur, Nanta e Felipe, sim, isso é tão normal Alice manja bruxaria, Miguel é ateu, Laura é budista e sim, isso é tão normal Ana curte o campo Pedro Mar, mimizentos, culto em mimimiza Diferentes poesias, sonhos, almas e alegrias, múltiplos, diversos, loucos, diferentes, coloridos Somos diferentes e o diferente é normal Estranha essa intolerância, segue irracional Sou mais diferente do que seus olhos podem ver Antes diferente do que igual a você Fernanda beija outras meninas Não cabe dentro da caixinha, sim, isso é tão normal Enquanto a evolução caminha O mimizento, mimimiza, sim, isso é tão normal Sofia, Felipe, Arthur, Pedro Henrique, Alice, Miguel E o mimizento, todos iguais em nossas diferenças Na cabeça a certeza de que a vida vale a pena Somos diferentes e o diferente é normal Estranha essa intolerância, segue irracional Sou mais diferente do que seus olhos podem ver Antes diferente do que igual a você A brincaça nunca explana Mata a alma e envenena Somos diferentes e o diferente é normal Somos diferentes e o diferente é normal Estranha essa intolerância, segue irracional Sou mais diferente do que seus olhos podem ver Antes diferente do que igual a você 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 A CIDADE NO BRASIL